É melhor que você nem fala, porra. Eu não vi. Ficou olhando pros seus olhos, porra. Nossa, relacionamento não tá indo bem, Mioche. Que voto vale a pena ou dá pena, aqui, Mioche? Aqui é a personalidade 21. Era o 24, mas mostrou todas, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque também não ia dar, não, né? É, porra. Acabamos de assistir Fragmentado, um filme que tava sendo esperado, né? Tem um tempinho. Primeiro, é do M. Night Shyamalan. 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 Enfim, ele voltou a aparecer no filme. Que bom, porque ele não tava aparecendo nos últimos filmes dele, né? É verdade. Quando ele aparece, o filme é bom. É verdade, olha aí. Ele voltou? Cara. Eu acho que agora ele voltou mesmo, né? Depois daquele último filme dele, que foi bem fraco. Cara, esse filme, ele mostra que um cara desenvolveu uma história de personagem que nele sabe fazer. Lembra aqui no Vale a Pena, do Rua Cloverfield 10? O Bruno falou, ó, porque o filme é muito foda, porque, na verdade, o monstro tá lá dentro e não lá fora, que não sei o que lá. Isso é um monstro lá dentro. Isso é um lugar de enclausuramento inacreditável. É. Isso é. Que terror que é a porra do filme, assim. Tudo ali no filme é todo mundo querendo sair. É o tipo de terror psicológico que ele gosta de fazer. É, isso é mesmo. Assim, não é aquele terror que você vai ficar com medo porque tá pipocando uma coisa. É o terror com suspense. Exato. É um suspense. É tudo vai se construindo. Você, inclusive, se sente aterrorizado em cenas muito tranquilas, porque, assim, você... É. Puta que pariu, velho. Sai daí! Você sabe que não tem como acontecer. Ele é aterrorizante psicologicamente, assim. Primeiro porque é algo que se estuda hoje. Mostra isso no filme. É um negócio real. Não, inclusive, eu ia comentar contigo uma passagem do filme, quando ele fala de uma mulher cega e tal, que outras personalidades não eram. É um negócio inacreditável, assim. Eu fui atrás disso quando eu tava... Eu cheguei a ler um pouco sobre isso, mas, cara, é um negócio inacreditável, assim. Você muda fisiologicamente de acordo com a personalidade que tá no comando. É um negócio... Isso é muito foda. O cérebro da gente é um negócio aterrorizante, cara. É uma parada inacreditável. A gente fica com medo da nossa cabeça, sacou? É mesmo. Porque, assim, você vê o tanto que a gente é frágil e poderosa a mente da gente também, assim, te faz repensar. O filme todo, o foco dele não é esse, mas, assim, ele te mostra o poder e a fragilidade da nossa mente. E o James McAvoy... Tá ótimo. Tá excelente. Cara, que trabalho. O que ele faz nisso aí? Tem uma hora... Ele mostra aquele ator. Muito. Ele mostra aquele ator. Ele merece o título de ser um puta ator, cara. É aquele negócio de você não ver a pessoa. Você vê a persona que ele tá ali. Afeição dele. Tudo. 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 É incrível. É incrível. O jeito de falar, vícios de... Seja de movimento, de fala, de trabalho, de tudo, assim, de direção. Não sei se vocês já viram, mas já tá vendo aquele cinco voando lá de baixo. Porra, não tem dúvida, não. Não tem dúvida, não. Não tem dúvida. Meme Knight. Vamos falar um pouco dele. O cara surgiu com o Sey Sentido. Foi aquela explosão. Depois fez Corpo Fechado, que é sensacional. Sinais. A Vila, que eu acho o melhor dele. A Vila, pra mim, sabe, assim... É inferno. A Vila, sabe, é porque foi mal vendido. Foi, cara. A Vila foi mal vendido, mas a Vila é sensacional. Além dele ser um grande diretor de atores... Roteirista foda. Roteirista também. E ângulos de filmagem, posição de câmera. Ele faz posição de câmera igual o Stanley Kubrick fez no Iluminado. No corredor. Pô, ele bota certinho no meio, a câmera posicionada, indo, voltando. Porra, a câmera entra no carro, sai do carro. Entra no carro, sai do carro. É sensacional o que esse cara faz. Esse cara é um dos grandes diretores. Pena que ele fez algumas vaciladas, né? Mas isso é normal. Eu não tenho a sua opinião em 3D lá. A história conta que o cara... A primeira coisa que você mostra no trailer, é o começo do filme também, não tem nada de spoiler. É ele sequestrando três garotas. E aí, lá, que você vai saber o que acontece. O porquê dele sequestrar, o porquê de que acontece tudo aquilo, o porquê de tudo. E são vários porquês bem complicados. A gente não pode falar porra nenhuma do plot. Pode não. O plot é esse. É esse. É um cara com muitas personalidades. A menina... Muito boa, verdade. Ela fez a bruxa. Ela é uma das filhas lá do casal, né? Que ia ser o bem. Em a bruxa. Outro detalhe, final do filme, a última cena... Não vou falar isso, mas eu fiquei com medo. Eu só posso falar isso. Melhor coisa. A última cena... Não é final surpresa, não é de explodir cabeça. É de você aplaudir, é o aplaudir. Porque acontece um negócio de... Ah, não acredito. Coisa pra... Ai, Jamala, que delícia, cara. É mesmo. Dica. Assista os outros filmes dele. É bom. É bom você assistir os filmes dele. Vai ajudar pra caramba. Assiste os três primeiros filmes dele. É. Você sentiu... Vamos lá. Sentido, colfechado e sinais. Pronto. Assiste. Maneiro. Cara, eu tenho 24 personalidades aqui que vão dar cinco pra esse filme. Só queria dizer isso. Dou cinco também. Não tenho dúvida. Inclusive, assim, tem um terror visual. Tem momentos inacreditáveis de uma simplicidade que me lembrou aqueles filmes coreanos. É você usar recurso... Beleza, você sabe ali que tem um pouco de digital, mas assim, você usar mais um recurso de câmera, de direção, pra causar um desconforto muito grande e um terror psicológico. Você fica... Não faz isso, cara. E é isso, assim. E não é pra te chocar, é pra te dar medo. De verdade. E outra coisa. Não toma nenhum susto no filme. Não. Não tem aquele susto idiota. Você fica com medo o tempo todo, mas você não tem um susto. Isso que é filme de terror. E outra coisa também, assim, só pra finalizar, porque falamos demais, já falou demais. Porque a gente fala muito sem poder falar nada, então fica difícil, né? Falou demais aqui. Esse filme, cara, é bom pra caramba. Ele leva as meninas sequestradas pra um lugar. Quando você descobre o que é o local, aí você faz assim, porra... Inclusive, justifica muita coisa do filme ali. Muita. Você dá vontade de cantar, inclusive, no final do filme. Ótima hora que eles botaram assim. Já vem com a trilha na cabeça. O filme estreia dia 23 de março. Porra, já tá dia 23 de março, rapaz. Puta merda. Já é quase ontem, né, velho? É, tá feio o negócio. Já tá acabando. Curte o vídeo, comenta. Se inscreve aqui, ó. Isso. Compartilha, clica lá no... Cinetinha, sim. Na cinetinha. Clica ali no botãozinho do Twitter, do Facebook, do que for. As nossas redes sociais. Não, aquela mesmo do YouTube ali pra você compartilhar. Tá, sim. Na sua rede. Também. Mas curte a gente nas outras redes, pô. E divulga nossos vídeos. Divulga, vale a pena. Se você gosta, vale a pena. Divulga. A gente, inclusive, vou fazer uma falsa promessa aqui, talvez. A gente tá começando a trabalhar em outro tipo de vídeo, assim. É na mesma pegada e tal, mas assim, deixa seu comentário aí. O que vocês sentem falta, às vezes, no canal, assim. Porra, acho que vocês podiam fazer isso. Aí vocês podiam fazer um vídeo de tal coisa, sacou? Dá ideia. Deixa aí no comentário, pô. É maneiro. Ó, amanhã mesmo, amanhã mesmo, depois desse aqui, vai sair o vale a pena sobre uma série. É raro a gente fazer. A gente fez uma vez sobre o arquivo X. Tem um tempo, fiz com a Isabela. E não fizemos mais de série nenhuma. Se você sente falta onde vale a pena de uma série, de um livro, qualquer coisa, deixa seu comentário aí. Qualquer coisa. Porra, deixa de preguiça, caramba. Você não tá fazendo nada. Você tá achando essa droga até aqui. Se você chegou aqui, deixa aí o comentário. O que você acha? Porra, acho que vocês iam fazer vídeo de análise de não sei o quê. A gente vai dar aquela lapidada e ver que é maneiro, pô. E porra, venha assistir essa merda de frio, caraca. Me dá porra, velho. Eu me...